Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tudo bem, né amor? É isso aí, boa tarde gente. Galera, como é a gente aqui tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, não sei se eu comentei com o pessoal, não? Acho que não, não morreu no vídeo anterior? De que amor? Que eu ia mandar fazer os pinteiros, né? Acho que não, acho que não. Acho que não, gente. Porque como eu disse a você, acho que eu comentei aqui fazer uns gravazinhos pra botar pra mim o piu, né? Aqui gente, o piu tá atacando demais. Esses dias aí pegou um pitinho, quebrou a perna, o bichinho foi o meu novinho. E ele tá aí, que a perna tá quebrada. Aí o que eu fiz e resolvi, né pessoal? Vou comprar uma tela forte, tela de pintinho mesmo, né? De viveiro. E mandar o seu servidor ir ali fazer uns galinheiros, né? Uns coisinhas que eu vou botar uns pintinhos enquanto são novos. Pra mim passar uns 20, 30 dias presos, né? Porque eu tenho ali em cima, mas é pouco pra contar o que a gente tem, né? E ali em cima quando chega, tipo, adoece uma árvore, a pessoa já separa lá, né? Que é mais isolado. Já separa. Aí a gente vai fazer isso aqui embaixo. Deixar aqui os dois, encomendei dois. E a tela que sobrou ainda dá pra fazer mais um. Eu acho que eu ainda vou mandar ele fazer mais um lá. Com a tela que ficou. Beleza? Então, gente, é... Vou estar indo lá daqui a pouco buscar. E também fui na casa da minha tia hoje lá embaixo. Quando eu fui buscar as batatas perto lá, né? Aí fui hidratrear umas mangas. Inclusive levei até um beijo de uma abelha. Acho que não dá nem pra ver, amor. Não dá nem pra ver. Dá não. Nem vermelho? Não. Agora, gente, tá doendo, viu? É do conhecido meteiro. Aqui o pessoal chama meteiro, né? Não sei o nome científico dela. É uma abelha preta, dá um enxugo grande assim com o trigo. Não é enxugo verdadeiro, não. Tem aquele enxugo verdadeiro que a gente conhece também. É um enxugo certão que tem, né, amor? Isso. Lá tu sabia qual é. Era um que ele dá mais assim no pé de mão, em real. E até um aqui. O menino queimou dois nesse pé de mão. Ele queimou dois que tinha. Coitada, levou umas dá uma mordida até tirando a mão. Não foi? Picado, no caso, né? Então, gente, ela me deu também umas estruturas latinhas de ferro e de aço para eu fazer também. Essas coisas. Garnele, né? Aí, no caso, falei comigo, daqui a pouco vai pegar na estradinha, no carrinho. Vai lá pegar até pra cá. Porque é pesado demais pra trazer. Nem dá pra trazer na moto, nem no carro de boi. E nem sozinha pra trazer, né? É um jeito que eu carro, né? Prazer de carro. Então, cobrei as telhas já também ali. Tem umas telhas pra cobrir. Aí vem dois que já estão prontos, no caso. Então, sobrou tela pra mais um. E tem o rumo dele fazer mais um, né? Então, é isso, viu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ou lá ou aqui. Tanto faz. Tanto faz, né? É isso? Acho que a gente já ia lá que vem. Acho que sim, ó. Vamos ver. Então, você é ele mesmo. É não. É ele mesmo. É ele? É. Vou pegar aqui mesmo. Vai pegar o que é bom? Ah, já tá aí, né? Tá certo, foi? É, deixa aqui embaixo. Depois, não precisar os outros, eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, eu volto na góra já com vocês. Agora já é tarde, já. Já trouxe os... Galera com o menino. Trouxe no carro. Eita, tudo aqui, hein, meu pai? Eita, que criação linda. Gente, eu ando demais isso, hein, tá? Olha. Eu vendi algumas ontem. Vou entregar amanhã. Deixa eu enganchar aqui pra... Olha, esse aqui. Pra botar as galinhas choca, pra largar o choco. Galinha dozinho pequenininho, hein? Esse serve pra botar a galinha com pintinho novo e tudo. Mas é bom pra botar a galinha choca. É que fica aí. O menino fez lá já tá lá desprezado. Aí eu peguei e negociei com ele e trouxe pra aqui também. Por isso que ele fez só aqueles dois ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Falta as telhas, acho que ele já tá ali. Vou pegar porque tá até nubado, ó. Pra chover. Como que tá o tempo hoje? Tá bem nubado agora, tá? De frio e frio agora. Vocês querem comer, né? Aí, possa ser que chova, já não molha aqui dentro, né? Aqui, ó, tem as portinhas. Aqui ele furou. Vamos pra elas. Tem aqui os portinhas aí. Tem um primeiro andar aqui em cima. Também não é só dar aqui embaixo. É pras galinhas não jogar o pó de serra. Que eu vou botar, né? Tem ali também, ó. Todinho. Tá vendo? Pra galinhas não ciscar o pó de serra não descer, né? Aqui em cima é só colocar a chave de brasileira. Já comprei, já tá onde cerrada. É só botar aí em cima. Aqui também, ó. Sando depois, rapaz, furar aqui porque a furadeira queimou. Mas tem aqui, já. Os dois galinheirosinho. Primeiro andar e segundo. No caso, tem quatro, né? E sobrou tela fazer mais um. Aí ele tá lá com a tela. Ponto, pode fazer mais um, então. Sobrou tela aqui. Um lado de tela e um lado de tábua, né? Ficou bonzinho os pinteiros agora, gente. São os pinteiros, na verdade, né? As galinhas choca com o pintinho aqui dentro, né? Quando nasce. Se bem, coloco na chocadeira. Aí posso colocar nele depois. E esse lado de baixo aqui, depois, qualquer coisa, quando vier no tempo de inverno, posso colocar uma lona. E segurar a chuva quando molhar, né? Quando molhar. Acho que já tá ali já. É só botar em cima. Bom demais, tá vendo? Primeira, primeira, tem um furo aqui em cima. Aqui que abaixo aqui, gente. Até uns cinquenta pintinhos. Por um bom tempo, viu? Ó, tá vendo que a tábua já segura? Ou pode ser? Pode ser a gente colocou lá pra testar. Já tá aqui, já. Vou trazer mais. Tem muito lá na serraria. Já pega e trago. Aí tá aí os dois. Bem feitinho, graças a Deus. Na moda. É só pegar as telhas agora. Cobrir eles. Gente, eu tenho que pedir a traga ali já, ó. Eu vou fazer também, gente, quando for apoiar eles embaixo, uma estrutura mais alta. Pra água não ficar entrando de vez, né? Tipo aqui. Acho que eu vou arrudear de tijolo, um cantinho. E coloco eles em cima dessa base de tijolo. Fazer uma tipo uma sapatazinha. E colocar eles em cima. Pra não ficar gente conchando. Pra não molhar também. Aí fica bacana, né? Porque os bacanas eu vou fazer quando eu colocar os tijolos em cima. Aí fica a coisa mais linda. Quer dizer, quando eu coloco eles em cima dos tijolos. Aí fica bonito, bacana, de verdade. Vou pegar a estelha agora ali. A luz vai filmar. Pra eu colocar em cima. Só pra proteger mesmo. Caso chove. Porque amanhã eu ainda quero passar um... Um verniz aqui. Um verniz não. Um óleo queimado. Um óleo queimado que protege aqui. Vai evitar do cupim comer, né? Se você já quer ficar aí dentro, é nega. Ó, já tem uma ali inaugurando. Aí fica bom, né? Que só quatro graxazinhos. No caso vai ser seis. Que eu vou fazer mais outro. Amanhã. Já fica jóia. Vou pegar ali as telhas agora. Pra colocar em cima. Depois é que eu prego. Quando eu fizer a basezinha embaixo pra botar eles. E queria forrar de tábua também. Eu não deixei porque eu quero que aqui embaixo eles fiquem na terra mesmo. Porque tipo, por exemplo. Eu boto aqui em cima duas galinhas. Com 20 repintinhos. Aí quando elas estiverem maiorzinhas. Eu já desço elas pra baixo. Pra eles terem contato com a terra. E depois é que eu solto. Com o mês. Pra não soltar de primeira, né? Eles ficam embaixo. Terem contato com a terra. Brincando e tudo. Espojando, né? Que eles gostam muito. E aqui em cima a gente não pode serra. Ou bota um pouquinho de areia também. Fica bacana demais. Eles vão gostar, viu? Certeza. Essa aqui é pra nossas galinhas capoeira, né? Nossos novos investimentos aqui. Pro pessoal que quer comprar pintinho. Quer comprar franguinho. Franguinha. Fazer o dinheiro girar aqui no sítio, né gente? Essa aqui foi o que eu trouxe daquela minha tia, ó. Essa aqui era uma tenda da frente de uma loja no mercado. Aí. Tava lá. Ela me doou. E eu. Trouxe pra cá, né? Os pintinhos estão aí. Vou pegar comigo na estante. Ixi. Tem duas chocando aqui, ó. Essa aqui tem duas chocando. Bom que eu deito as duas, né gente? Daqui uns dias estão inaugurando lá o galinheirozinho ali. O pinteiro. Com o guiné e com o pintinho. Tem o ovo, mas não. Está pronto. Olha aí, gente. Vou levar aqui as telhas. Trouxe todas. Uhum. Vou botar aqui, né? Já prejuí, né amor? Uhum. Já tem uma vidinha deixando isso. Já? Já. Acabou, não é amor? Uhum. Só do bicho não pega mais eles, né? Não é isso? Como é que a gente pode até capturar o que você quiser? Eita, vai dar, amor. Pode deixar perto. Chegou. Tome. Ou se não, deixar uma cordinha fininha. Você deixa um cordinha de longe. É. Porque ele não vê. Você fica lá embaixo, né? Uhum. Aí quando ele entrar... É assim. Está chuva, amor? Está muito bonito, viu? Um barulho de chuva forte, né? Um vento forte, né? Ó. As banalhas estão se mexendo lá embaixo. Primeira? E mais? E pra isso, amor? Eu acho que amanhã eu já vou passar o... Olha queimado, né? Isso. Pra... Supino comer, né? Uhum. Mas aqui de pé. Olha que bacana que ficou. Eu acho demais, viu? Eu acho que amanhã faz o outro. Amanhã? Sim. Tem mais outro desse, é? Sim, porque sobrou tela lá. Sobrou tela, ele me deu até mais. Eu ia fazer. Ficou a primeira. Ficou? Demais. É? Demais. O que é isso aqui? O apartamento das galinhas. Foi. Ele tá trazendo, ó. Se quiser, coloca mais afastado um pouquinho. Você vai botar uma tela aqui pra baixo e faz outra galinha aqui no meio já. Isso. Já tem uma chave do jojado. Botando aqui, eu vou botar lá atrás e faz. Mas tá bom, né? Tá, sim. Primeiro, bem. Aqui é só botar uma cordinha amarral. E aqui eu boto um prédio, né? Aham. Pô, isso é chuva mesmo. É porque o pessoal acha que não vai dar pra ouvir, né? Mas tá ventando muito, né? Um vento forte. Muito, muito mesmo. Mas se chover, né? Já não molha muito isso. É pesado, né? Foi. Pesado. O negócio é aqui, a pessoa quando... Depois eu bato uma madeirinha aqui, ó. Escovado, tá vendo? Pode ser que eu fiz um canho. Mais perante disso. Ó. Não é chuva? É, tá pingando já. Ó a nuvem ali, ó. Você sabia que era chuva. Nem fraca não, viu? Eita, amor. Do nada, não foi? Do nada mesmo. Tava marcando duas lá na janela. Ó como tá o tempo. Ó, gente. A chuva tá chegando. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Vou lá e desalijar, né? Uhum. Ó a nuvem. Ó. Bebêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê Bom, não E a chuva é chegando, gente Olha, gente, eu vou vocês verem agora Os pincos chegando Agora é lindo, viu, Cain? Lá embaixo, amor Dá pra informar? Dá Olha só Olha, gente, que coisa linda A moto está ali na bicheira Eu guardo ela Mostrei, mostrei A piscina primeiro, mostrei Olha, eu vou correr Vamos pra casinha, que a gente está noide Pule, engosta Engosta, mas vai se molhar Vai se molhar, gente, vai pra cá Vai molhar, mole, gente, vai pra cá logo Vai ficar na chuva, hein? Silêncio, gente, chegando agora Deixa eu parar aqui Olha, gente, nem choveu mais Tu espantou a chuva Tu, com esse casaco aí Não, meu filho Mais embrulhado do que com papel de presente Você sabe onde eu venho? Da serraria Não, não dá lembrador Não estava serrando o palco? Não, eu não Eu não, rapaz Não, assim, não estava acompanhando o movimento? Caramba Novo está capuzado, né? Hã? Com as mesas para lá, né? É Com as mesas de jaqueta diferentes Quase Aqui não está pronto Tem musquitinho preto, né? Do poivinha, que amada Ai, meu irmão Então, a gente está isso aí, viu Mostrei para vocês os novos aqui Foi o que fiz Gostasse? É moderno, né? Bora, tem até a validade É bom, porque a produção já joga para nós iremos Então, aí, gente Viu Fiz aí, mostrei aí o pessoal Os galinhas que a gente fez Os pinteiros, né, Selene? Selene até mandou fazer um igual, não tem? Mandei fazer um Só que o maior É com quatro metros Quatro metros Você não tem um metro Por que tu quer tão grande, hein? Por que tu quer tão grande, hein? Porque eu quero desmanter Na cartão com a peça grande, né? Ai, William Porque eu quero Para não ficar nessa agonia Comprando galinha Nas carreiras, entendeu? Ali eu boto Você comprou os dez Galinha mais ou menos Galinha muito mais Cabo uns quase na galinha Quanto? É quatro metros por quanto? De largura Esse é quanto? É um metro por um metro, Selene? Acabou cinco galinhas aí Cinco cento Eu vou ver quanto é de... Mas se cabe de vinte galinha para frente, Selene? É, deve ter também Quatro metros, né? Deve ter também Se for em cima da outra Carroca Ali é em cima da outra, mesmo Quer ver o andar? Por que tu botar isso aqui, hein? Agora eu não quero não Meu assim, o médio tem que se acabar rapidinho Mas tem a telha? Esse daqui, ó Esse daqui, ó Esse aqui tá cascando ela assim, ó Aqui, olha aí, pequenininha Vou te dar pra você Nas cadernas de quem fez O que foi que fez? Vou dizer a seberina As crianças são seberina Ó, assim, pega ela Ó, então é isso aí, viu? Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, tchau